Bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou-vos deixar com uma transformação do meu cabelo. Portanto, ele neste momento está castanho, todo manchado e hoje vou alterar, fazer uma coisa diferente e vocês vão acompanhar tudo. Neste momento estou dentro do carro à espera de uma amiga minha que vai comigo, ela também vai fazer qualquer coisinha ao cabelo dela e vamos aproveitar, ficávamos as duas, assim que fazemos companhia uma à outra e pronto, vamos ver como é que vai ficar, não vou adiantar muito, mas acho que vai ficar muito. Vamos ver, vamos ver, estou muito ansiosa. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto